É só que ele é boncado, olha. Ele é boncado, olha. Todinha, já assustou. Você não vai jogar ele na barraca, né? O que é isso aí? É o dinheiro? Deixa eu ver o que é. Está sujo? Ai. É um vencim. Parece o mapa. Parece o mapa. Tem uma cabina, olha. Caraca, cara. Bate aqui. Achou o mapa aí. Será que é um tesouro aqui? O que é isso? É uma caveira. É uma caveira pirata. Sabe o que significa que tem um tesouro onde tem essa caveira? Não. Então... Onde tem um X? Onde tem um X para a caveira é um tesouro. Ah, é? Bom, mas não só foi de dormir assim. Eu não estava. O que foi? O que foi? Eu acho que é assim. Cheguei essa estrada, peguei aquele morro. Aí depois cheguei lá que eu matei o índio. Então eu acho muito ruim, que cura o meu lugar e depois eu só cavar. Cavar aonde? Já que está o X aí. Olha lá. Água. Na água? Eu estou achando. O que é isso aí que está na água? Deixa eu tentar entender. Parece... Parece uma ponte. Não. Isso aqui tem uma ponte por aqui, tem? Parece... Sei lá, ó. É onde estão? É. Não parece? Parece. Tem uma casa aqui, ó. E olha aqui, tem a casinha. Não é uma casa aqui? Olha aqui, uma casa no mar. Tá tudo. E aqui é a ponte. Olha aqui, olha aqui. Olha aí, olha aqui. Bom, olha ali, está querendo a pesquisa. A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o especialista? O que é o especialista? Não, tem uma escada. Ah, não tem não. Está de sacanagem. É uma escada que alguém deixou ir. Não, tem uma ideia, mas tem uma ideia. Tem uma ideia mesmo. Cadê? Mostra aí. Vamos mostrar para a mamãe? Não vou. Se você quiser abrir uma coisa assim, você deve abrir uma coisa assim. Conseguiu. Está com muito frio, cara. Mexe aí, vê se tem mais alguma coisa. O que é isso? Tem que limpar. Olha, eu encontrei. O que é isso? É um tipo de colado. É o colado pirata? Mostra aí para a câmera. Que maneiro. casar. Todo minuto? Que coisa aqui! Olha o coloquinha mais desconto! Caraca, hein? Olha a do pirata. Olha a do pirata. Olha a do pirata. Igual a do salão do papel. Que legal! então a gente estava lá naquela casinha lá né estava lá naquela casinha lá e depois a gente foi nadando até o pia do barco ali ai meu deus fala aí que aconteceu e depois eu fui lá eu e depois eu vi uma garrafa cheia de areia e depois um monte de moedas mas aí tinha o colar também e o colar é pirata igualzinho do mapa entendi e também o colar pode ser uma pessoa do mal usa o pão bem o pão bem perdeu mas aí eles morreram só que estava uma garrafa e o barco afundou e ficou lá largado lá e aí você achou o colar do pirata e é mágico a gente não sabe aquela palavra mágica né o que você acha que tem nele pirata aprisionado pirata aprisionado do colar o espírito acabou a história então vamos lá